O bairro Estância Monazítica fica na região da Grande Jacaraípe, na Serra. Uma região em crescimento, com muitas famílias e muitas crianças. Os últimos dados divulgados pelo IBGE apontam que são quase 1.700 pessoas morando no bairro. Com tantos pequenos, eles precisam ter onde brincar, né? Uma área de lazer, um parquinho, campo de futebol. E eles tinham, olha aí. Era um campo simples, de terra, mas tinha trave de futebol e tinha a alegria, não só das crianças, mas dos adultos, que usavam o local também. Só que isso mudou. Ó, só pra vocês entenderem direitinho. Lá atrás, onde tem aquele tapume branco, era o espaço onde tinha o campo de futebol, que as crianças brincavam, os adultos também, todo mundo se divertia. Só que aí a prefeitura veio aqui e anunciou, gente, a construção da creche aqui da região. Até aí, tudo bem. Aí fecharam lá, as obras começaram e o pessoal sentiu muita falta do campo, as crianças não tinham onde brincar. E a prefeitura conversou com os moradores e falou, ó, a gente vai construir um novo campo aqui, olha, onde o pessoal tá trabalhando agora, tá roçando tudo. Só que eles estão esperando há um tempo e nem a creche ficou pronta e nem o campo. E aí, além dos pais que estão sofrendo com a situação, sabe quem tá sofrendo muito? A criançada. Quem brincava no campo? Você brincava no campo? Como que era lá? Era um campinho de terra com um gol. Todo mundo brincava, marcava jogo lá e tudo. Mas agora a prefeitura tirou pra colocar um... Eu acho que nós estamos precisando de um campo ali pra nós jogar. Enquanto isso, e sem brincar na rua? É, com risco de um carro vir aqui e bater com nós, mas pode fazer um quê, né? E realmente é perigoso. A gente gravou os meninos jogando e toda hora passava carro e moto. Os pais estão bem chateados. Quando eles estão jogando bola no meio da rua, eu vejo a moto quase atropelando eles, carro, tudo, né? Pode atropelar, pode matar uma criança, que já aconteceu várias vezes a moto frear em cima de um menino, na frente da minha casa. Então nós precisamos muito. E a creche aí, tem mães que trabalham, vai levar a criança lá em São Patrício, lá em cima. Essa creche esse ano aqui, só Deus sabe quando vai sair. Em junho de 2023, a prefeitura da Serra publicou em seu site que o espaço do campo de futebol seria usado para construir um centro municipal de educação infantil, um SEMEI. A ordem de serviço foi dada e a escola teria 1.318 metros quadrados e capacidade para atender 376 alunos. A notícia alegrou os pais e os avós. A placa foi colocada e o início das obras estava previsto para o dia 18 de abril de 2023, com investimento de quase 5 milhões de reais e 304 dias para a conclusão de tudo. Os dias passaram e estamos quase em abril de 2024. Estou aqui com a Edileuza e com a Ivaneuza. A dona Edileuza tem neto aqui no bairro, a Ivaneuza tem filho aqui também. Vocês estavam comentando comigo que a creche é uma conquista muito grande para vocês, né? Para a comunidade. A comunidade é uma comunidade carente. Temos pais e mães que trabalham e não tem onde deixar seus filhos, entendeu? E nós estamos precisando disso aí, né? Então isso para a gente é uma grande vitória. E a placa já mudou. A obra já não começaria em abril, e sim em maio de 2023. Até aí, ok. A data de entrega também mudou e passou para um ano. Ou seja, o CEMEI seria entregue em maio deste ano. Mas dá uma olhada na situação. Tem homens trabalhando, mas são poucos. E a estrutura da creche nem foi levantada. Está tudo no chão ainda. Isso desanimou e preocupou as mães e avós. Queremos que eles acelerem o processo, né? Porque do jeito que está, não tem condição. Nossas crianças estão a ver navio. A comunidade disse que esse projeto foi apresentado pela prefeitura e podemos ver o desenho da quadra, com banquinhos em volta e até alguns brinquedos. Mas nada saiu do papel. A obra da creche está devagar. Eu acredito que a fiscalização da Secretaria de Obra tinha que ser mais intensificada em cima dessa obra, porque realmente está bem devagar. Música Música Tchau, tchau.